Trouxe Bora? Bora Vai Vai, não sei, acho que é isso Ele vai na frente aqui A gente tá se divertindo até de ano A gente sempre se diverte Independente do carro Esse A3 aí tá com o campo do SG, galera Seis marchas Esse aí é legal Eu queria andar nesse carro depois pra ver Ele tá usufruindo pelo jeito Tá Ó a galera aí, os marches Eficiente assim Vamos ver o que que dá upzinho com eles, né Bom, tem esse que eu vou do upzinho stage 4 Hora que tiver sem rosca Com qualquer um Com qualquer um Até com essa porte A linha up com a Porsche vai ser muito engraçada Aham Ó o cara da credo Já alinca esse Audi aí Vamos ver o que que acontece Ai, meu Deus do céu Audi 1.8 Audi 1.8 Que eu não me desse jeito Sem esmarca Vamos ter que fazer milagre Que o upzinho esteja de dois Ai, meu pai Eterno Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que é isso? O IWP tava empurrando eles? Olha, já ligue esses doidos aqui Já ligue esse golpe, já ensinava a tocar na pantaneira e piscicolhando Dessa vez você perdeu Me banalei na buzina Ele saiu na frente, mano Mano, eu juro por Deus que eles saíam na frente Você saiu na frente Não, mano, você saiu... Você perdeu, meu irmão Vamos de segunda, vamos de segunda Tá gravado, tá gravado Mas que raça de português é esse, bicho? Mano, vamos de segunda aqui, filhaca Cuidado que os portugueses estão fingindo Eu tenho muito escrito português Desculpa, portugueses Mano... É, mano, eu queria tirar mais um Não, você vai dormir com a sordão Eu vou dar rebaixo hoje Que filha da mãe, mano Agora você vai com o Up Mano do céu Mano, se ele saiu foi tipo muito pouco, né? Não, não foi, não Deixa eu sair Porque o carro, mano, olha Ele... Mano, nós entramos no carro Logo em seguida já começou a buzinar Agora eu saio na terceira, velho Foi na terceira buzina, Valter Não... Igual na TV Deu um vacilinho Beleza, pode ter dado vacilinho aí Deu vacilinho Demorei sair Não, mas tá gravado aí Demorei sair Vamos pisar com os dois Já parei com o Up Já vamos ver o que que dá O Goiano contra o Pantaneiro Vai lá Só que aí você não vai ficar em dois aí Não, vai em dois vocês lá também Ah, põe em dois aqui Põe em dois de vocês Eu acho que você ia passar na frente Vai ser com ele lá Vem, deixa o seu carro aqui Deixa o seu carro aqui E vai com o Valter Pra ficar em dois também Pra ficar dois dois Beleza, entendeu? Vai ter melhor controle Ah, grelo em um pesado É, vai você que é mais mago Ele também pesa igual eu 50 quilos com tênis Mano, tem que sair na certa Tem que combinar Ó, vou preparar, armar, o lanche Vai buzinar Mano, eu não sei no vídeo Mas eu acho Pelo que eu vi Eu fui armar em cima da terceira Ele pulou na frente Eu fui armar em cima da terceira Como é a terceira coisa? Sim, mano É por isso que eu fiquei muito pra trás Não carregou direito a turbina Ah, desculpa de desligar com o outro Mas mano, o que que você acha? Ele saiu uma na frente? Puta, eu nem vi, cara Juro, eu fiquei tão na Vamos lá, Dudu Vamos lá ver Vamos lá com ele pra ver Vamos em dois mesmo Só pra ver Nós vamos em dois Só pra ver Muito chororô e pouca fumaça aqui Vai pra mim com você? Com quem? Não sei Vai com ele lá pra fazer peso Meu Deus do céu Tá aqui? Pode ser Azul, espera Na terceira posição Pode ser Ah, espera aí Três, dois, um, largou Sobe o vidro, sobe o vidro, sobe o vidro Que mal, Goiânia Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Mais outro aí Vamos outro aqui Lembrando que é um Audi 1.8 esse aí Pera, mano Um lag, né? Você viu? Viu, mas vamos de novo Três, dois, um, soltou Que é o Pantanal, caralho Mas o que que tá acontecendo que ele tá perdendo? Hã? Vamos Você viu o que aconteceu? O que que é isso? Aconteceu aquele problema Eu vi que tinha alguma coisa errada mesmo Agora eu vi Você viu? Ele bate, 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 bate Eu tive que trocar Eu vi Agora eu vi Porque tava andando junto Na hora que fez isso aí Ele ficou pra trás Sim, a gente ia andar junto Caralho 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 Fica cabeçudo, bichinho Tem vindo moto atrás aí Ih, tem vindo carro Três, dois, um, soltou A freia de mão Caralho Cara, esse apesinho tá coiudo Não foi Vamos me estimar a Porsche agora Vamos falar que é 1.4 esse alto Pó vim essa amarela aí, eu vou ver o que que dá amarela, meu Deus, que a gente tá andando, velho Oi, vamos só girar, porque é o dos barulhos, que fez muito barulho, eu também acho, acho que tinha que picar a mula daqui Caralho, esse é o pizinho, velho Olha o barulho que tá fazendo, ó Tem alguma coisa pegando ali na ventoinha, mas eu não sei o que que é Tem alguma coisa pegando Engraçado, né? Bom, galera, então nós vamos informar no Instagram Mas acho que quando vocês forem ver esse vídeo já vai tá acontecendo já a entrega lá, então A gente vai pegar o carro, acho que nós vamos levar de plataforma Vai andando? Não sei, vamos ver, ou nós podemos ir andar Ah, vamos andando Faz uma carreatinha lá e tal O UpGTI junto com o Fusca, né, uma carreatinha aí Podemos fazer também E aí nós vamos entregar, o ganhador tá chegando amanhã cedo Vocês vão ver tudo, eu vou postar tudo na íntegra Pra vocês aqui no YouTube Beleza, galera? Vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal Beleza, galera? Falou pra vocês aí Tchau